Olá, eu sou o professor Javoni Lima, vamos para a nossa aula 7 do pré-ENEM, vamos falar hoje sobre trabalho e energia. Esse trabalho é o trabalho de uma força, cotidianamente você lida com isso, quando você aplica forças sobre um objeto, sobre qualquer coisa, você está realizando o trabalho, ok? Então quando você aplica uma força, você sabe que você causa uma aceleração no corpo, com essa aceleração você causa um deslocamento de, e aí essa força, para você aplicar essa força, você precisa ter energia, né? Ou você fornece energia a um corpo, ou você retira a energia do corpo durante esse deslocamento. Então esse trabalho, essa quantidade de energia que você recebe ou que você transfere, é o que nós denominamos de trabalho, tá? Então trabalho é energia, energia gasta durante a aplicação de uma força. Então o trabalho, ele é diretamente proporcional à força, quanto maior a força, quanto mais força você aplica, maior vai ser o trabalho, maior é o gasto energético, e também é proporcional ao deslocamento, quanto maior o deslocamento, mais trabalho realizado. Então como é que eu calculo esse trabalho? Aqui a expressão, ó, é a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo? O ângulo formado entre a força e o deslocamento, é esse ângulozinho aqui, tá? Então a unidade de trabalho, joule, porque é a energia, tudo bem? Umas situações aqui de aplicação da expressão do trabalho, ó. Quando a força estiver na mesma direção do deslocamento, olha aqui, ó, força na mesma direção do deslocamento, o ângulo entre eles vai ser o que? Zero, né? Então, ó, o cosseno de zero é um. Então se você substituir aqui, ó, na expressão, cosseno de zero sendo um, o trabalho vai ser calculado apenas pela força vezes o deslocamento. E isso quando a força estiver na mesma direção do deslocamento. Nesse caso, o trabalho vai ser positivo, e nós chamamos ele de trabalho motor, ou seja, a energia tá, a força tá fornecendo energia ao corpo, tá? Ajudando o deslocamento. Outra situação é quando a força é contrária, né, ao deslocamento. O corpo tá se deslocando pra direita e a força tá sendo aplicada pra esquerda, por exemplo. Nessa situação, se você aplicar a equação, você vai ver que o ângulo formado entre os dois é 180 e o cosseno de 180 graus é menos 1. Quando você substituir isso na expressão, o trabalho vai ser dado por menos força vezes o deslocamento, tá? Porque o cosseno do ângulo vai ser menos 1. A terceira situação é quando a força é perpendicular ao deslocamento. Nesse caso, você vai ter o cosseno de 90 graus, que é zero, e qualquer número multiplicado por zero é zero, né? Então o trabalho, ele vai ser nulo, tá ok? É evidente, né, porque quando uma força é aplicada aqui nessa direção vertical e o corpo tá se deslocando aqui na direção horizontal, você não tem um deslocamento na vertical. Se não tem deslocamento, não tem trabalho realizado. Tudo bem? Quando você... o Enem, ele gosta muito de trabalhar com gráficos, tá? Então você precisa entender o gráfico de trabalho, né, trabalho de uma força. Existem duas situações, quando a força é constante, que é o caso que nós trabalhamos anteriormente, e quando a força, ela é variável. Quando a força for constante, né, aqui, ó, num gráfico de força por distância, você vai ter uma reta dessa forma, né, constante, né? Uma reta paralela ao eixo do deslocamento. Pra você calcular o trabalho, pessoal, basta você calcular a área que fica embaixo dessa reta, tá? Então você calculando a área que tem embaixo aqui, ó, você já tá calculando o trabalho. É por isso que nós dizemos que o trabalho, ele é igual à área sob o gráfico. Essa áreazinha aqui, ok? Observe que essa figura aqui é um quadrado, né? Então, ó, lado, né, esse lado aqui é o deslocamento, vezes lado. Esse outro lado é a força. Então é força vezes deslocamento. Isso é importante pra gente quando a gente for trabalhar com forças variáveis, tá? Quando for com forças variáveis, geralmente o Enem, ele vai dar um gráfico de uma figura. Que tipo de figura? Pode ser um triângulo e a área do triângulo, ó, base vezes altura dividido por 2. Ou pode ser aqui um trapéziozinho, né? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, você fique atento nisso. Quando ele der um gráfico de força variável, essa força variável vai ser representada por uma figura, tá? E aí você calcula a área dessa figura, você já tá calculando o trabalho realizado por aquela força variável. Vamos trabalhar alguns tipos de trabalho, de algumas forças especiais que o Enem gosta de cobrar. O primeiro é o trabalho da força peso. Tem essa situação aqui, pessoal, ó. Eu solto uma bolinha ali de cima, de uma certa altura, H. E essa bolinha tá sujeita à ação da força peso. Qual é o trabalho que vai ser realizado pela força peso? Vamos ver. A primeira situação é na descida. Aplicando a expressão, ó, trabalha força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Qual é essa força aqui? É a força peso. Qual é a distância, né? O deslocamento é a própria altura H. E nesse caso de descida, né? O deslocamento tá ocorrendo pra baixo, né? E a força peso também tá pra baixo. Então, o ângulo entre eles é zero. Mais uma vez, o cosseno vai ser zero, né? Então, o cosseno de zero graus é 1. Então, como é que vai ficar o trabalho aqui, ó? A força é a força peso, então você substitui massa vezes a gravidade. E o deslocamento é a altura H. Então, você coloca H. Então, o trabalho da força peso é calculado por essa expressão, MGH. Veja que é igual, né? O da energia potencial gravitacional, porque trabalho é energia, tá ok? Nesse caso aqui, a força peso tá ajudando o corpo a descer. Então, ela tá fornecendo a energia durante o deslocamento. Se eu tiver uma situação de subida, ou seja, eu joguei o corpo daqui de baixo pra cima. Então, ele tá se deslocando pra cima, mas a força peso tá agindo pra baixo. Então, o ângulo entre eles é 180, ok? Cosseno de 180, menos 1. Quando você substitui na expressão, né? A força vai ser a força peso. Tá aqui, MGH. A distância é a altura H. Então, tá aqui o Hzinho. Por que o menos 1, né? Porque o cosseno de 180, por que o menos aqui, aliás? O cosseno de 180 é menos 1. Então, quando você multiplica essa expressão por menos 1, ela fica negativa. Esse negativo indica que a força peso, ela tá retirando a energia do corpo durante o deslocamento. É por isso que ele vai, ele vai subindo. E aí, chega um certo ponto que ele para, porque ele tá perdendo a energia, né? Tá se transformando em outro tipo de energia e depois desce. A força peso, ela é uma força conservativa. Isso quer dizer que o trabalho é o mesmo, independentemente da trajetória, tá? Olha só a situação. Essa situação aqui, ó, vai ser um trabalho realizado, ok? Mas se você escolher outra trajetória, por exemplo, se você trouxesse pra cá e depois pra cá, seria o mesmo trabalho, tá? Por que, professor? Porque no trabalho, no cálculo do trabalho, você só considera a posição inicial e a posição final. Observe aqui, ó, se eu jogo ele de cima pra baixo, né? Por essa trajetória. Então, a força peso vai estar ajudando no deslocamento. Então, aqui, ó, ele vai armazenar uma quantidade de energia. E aí, a força peso vai dando mais energia pra ele até chegar aqui. Quando chegar aqui, ele tem mais energia ainda, ok? Se eu fizer o contrário, também é válido, tá? Se eu jogar ele de baixo para cima. Aqui, eu jogando de baixo para cima, o que é que vai acontecer? Se eu jogar assim e depois assim, inicialmente, ó, quando ele for subindo, a força peso vai retirando a energia. Quando ele chega lá em cima, ela devolve essa energia. Então, por isso que ela é conservativa. Porque no início do movimento, ela retira, mas lá no final do movimento, ela dá de novo essa energia pro corpo poder realizar o deslocamento. Outra força conservativa é a força elástica, tá? Ela é uma força variável, mas também ela é conservativa. Por quê? Porque quando você pressiona uma mola, por exemplo, você tem uma mola aqui, né? Tem uma molazinha aqui. E aí, você aplica uma força, ok? Você desloca o corpo, ok? Quando você desloca, né? Causa essa deformação, por exemplo, aqui, ó. Quando você causa essa deformação, você, a molazinha, tá ajudando no deslocamento, ok? Então, ela tá dando energia para o corpo. E aí, depois, ela devolve essa energia e o corpo retorna a se deslocar pra direita aqui, tá? Então, ela também é uma força conservativa. Como é que eu calculo a força elástica? K vezes X, né? K é a constante da mola e X é a deformação. Pra mim, calcular o trabalho da força elástica, eu vou usar um gráfico desse tipo, ó. Força por deslocamento. A força, né? Como ela é variável, tá? A reta vai ficar inclinada, né? Então, a força é calculada por KX e o deslocamento por X, tá? Veja que isso aqui é um triângulo, ó. Base vezes a altura dividido por 2. Qual é a base dele? É o X, tá? Qual é a altura dele? A altura dele é essa altura aqui, ó. Que é a força KX. Então, você pega a base X e multiplica pela altura, que é a própria força elástica, KX. Dividido por 2, porque é um triângulo, né? Então, X vezes X, X é o quadrado. Então, o trabalho da força elástica, KX é o quadrado sobre 2. No teorema da energia cinética, pessoal, é uma forma de você calcular o trabalho quando o corpo possui energia cinética. Como é que eu calculo isso, ó? No teorema da energia cinética, você vai dizer que o trabalho, ele vai ser igual à variação da energia cinética. Você lembra que a energia cinética é a energia relacionada ao movimento, certo? A velocidade. Para você utilizar o teorema do trabalho, né? O teorema da energia cinética, você usa essa expressão aqui, ó. MV quadrado sobre 2 no final do movimento menos MV quadrado sobre 2 no início. Então, é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, você pode também calcular o trabalho da energia cinética por essa expressão, tá? Vamos fazer algumas questões. O análise criteriosa do desempenho de Usain Bolt na quebra do recorde mundial dos 100 metros rasos mostrou que, apesar de ser o último dos corredores a reagir ao tiro e iniciar a corrida, seus primeiros 30 metros foram os mais velozes já feitos em um recorde mundial, cruzando essa marca em 3,78 segundos. Até se colocar com o corpo reto, foram 13 passadas, isso aqui é importante, tá? Mostrando sua potência durante a aceleração, o momento mais importante da corrida. Ao final desse percurso, Bolt havia atingido a velocidade de 12 metros por segundo. Ok. O comando agora. Supondo que a massa desse corredor seja igual a 90 quilogramas, o trabalho total realizado nas 13 primeiras passadas é mais próximo de... E aqui tem as alternativas. Veja, ele quer o trabalho realizado durante esse movimento do Usain Bolt, tá? Durante esse movimento do Usain Bolt. Como eu sei que ele está em movimento a uma certa velocidade, não há dúvidas. A forma de calcular o trabalho aqui é pelo teorema da energia cinética, tá? Outro detalhe importante aqui, ó, é que a velocidade, ela já está em metros por segundo e a massa ela já está em quilograma. Então a gente não precisa fazer transformações, tá? Então vamos aqui fazer os cálculos. O problema, ele quer que o trabalho seja calculado nessas 13 primeiras passadas, né? E no final ele atingiu a velocidade de quanto? 12 metros por segundo. Então eu posso utilizar o teorema da energia cinética. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Como a inicial é zero, porque ele parte do repouso, esse termo aqui some, tá? Então aqui você vai ter mv quadrado sobre 2. Qual é a massa dele? 90 quilogramas. Qual é a velocidade? 12 metros por segundo. E não esquece de elevar o quadrado. Sobre 2. Se você fizer os cálculos, isso vai dar um trabalho de 6, 6480 joules. Que é a nossa alternativa B. Pessoal, entre na plataforma para você rever esses slides, rever essa aula e realizar mais exercícios sobre esse tema. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma